Estou presidido. Estou reservado a trole e bagalhos voluminosos. Todos os atrefeitos personales devem ser postos no espaço de todo o controle de fronte a você. Graças pela colaboração. Fica. Stay. Fica. Good girl. Stay. Fica. Ladies and gentlemen, welcome aboard this eitherway's flight. Aisha. A back. A back. Todo cão de serviço tem que entrar andando de ré. Deita. Aí entra na posição. Essa é a forma que o cão entra. Aisha. Fica. Aisha. Aí eu peço pra lá. A back. Deita. Fica. Muito bom.